Para esse grupo de escuteiros de uma igreja evangélica de São Luís, o dia foi reservado para preservar a orla marítima da área Itaquibacanga. A concentração do grupo começou cedo. Enfileirados, eles seguiram para a areia da praia. Cada um com um saco de lixo, aos poucos, eles foram tomando conta da praia da guia. Todo o lixo que a meninada encontrava era rapidamente recolhido. A ordem era deixar a área limpinha. É um meio de prevenir também doenças e eu acho importante por isso, para que a natureza esteja, o meio ambiente esteja limpo. Os mais de 500 meninos e meninas com idades entre 10 a 18 anos participaram da coleta de lixo na praia da guia em São Luís. A meta é criar nos jovens o espírito de preservação do meio ambiente. Ensinar eles isso para que na próxima geração a gente tenha cidadãos conscientes. Nós trabalhamos já há mais de 100 anos, com juvenis de 10 a 15 anos, 150 países, trabalhando, dentre esses muitos aspectos, a consciência ecológica. E esta não é a primeira vez que esses escuteiros desenvolvem esse tipo de trabalho em São Luís. No ano passado, o grupo realizou outras ações importantes como essa.